Olá, tudo bem com você? Meu nome é Igor Sargin e eu tô aqui pra falar pra você algo muito importante. Eu imagino que você esteja procurando algo que fará você falar de forma diferente, encantar as plateias, fazer com que as pessoas prestem mais atenção em você e também dê importância ao seu trabalho. Eu imagino que você esteja querendo melhorar a sua comunicação, como eu sei, porque um dia eu estava aí, desse outro lado. E procurando na internet, eu encontrei o nome Gislene Esquerdo. E nessa procura, eu encontrei algo totalmente diferente. Aliás, eu protelei por dois anos. Eu sou aluno do Efeito Uau, turma 3.0. Eu já trabalho ministrando cursos e palestras, cursos de oratória. Não adianta você ter um bom slide, também não adianta você ter controle do tempo, se durante a sua apresentação, o público fica totalmente disperso. E é isso que o Método Uau veio proporcionar pra mim. Ah, e outra coisa. Isso aqui que você está vendo, jamais eu faria. Gravar um vídeo, postar um vídeo, pra que outras pessoas me vissem, talvez pensando em que ela não me daria um bom feedback, ou seja, o medo dos julgamentos, o Efeito Uau também proporciona isso pra você. Você vai ser desafiado a gravar alguns vídeos. E não foi à toa que eu também fundei um canal, ele está apenas no começo. Mas, já comecei. Pense o seguinte, pra que você vai ficar esperando esse tempo em que você pode ser feliz a partir de agora? Em que você pode transformar as suas aulas, as suas palestras, os seus relacionamentos, de uma forma diferente? Você pode, sim, atingir melhores resultados se você, a partir de agora, decidir fazer da melhor forma. Não é simplesmente a entrega de alguns materiais, alguns vídeos. Toda a equipe conversa com você. Todas as pessoas que estão envolvidas na equipe passam a te conhecer. E o que você está esperando para também receber essa transformação? Faça do teu 2018 um ano muito melhor. Efeito Uau pode fazer parte da sua vida.